E aí, senhor? Me desculpa, eu fui grancado pela Lana aqui, eu falei dois minutos, levei uns 20, eu acho. Não, tudo certo. E eu não vi a chamada para dar cal, porque está em modo streaming, agora tem isso, não adiantou eu mudar para online aqui no Discord. E aí, como que você está? Bom, primeiramente, me desculpa, eu podia inventar uma desculpa super sofisticada sobre a semana passada, e dizer que era aniversário da criança, e o meu, e outras coisas, mas a verdade é que foi por motivos de diabo, né? A gente sabe. Eu estava completamente sem dormir, cara, e eu não tinha cognição para conversar com você no domingo. Foi seu aniversário também, né? Então, parabéns atrasado. Valeu, valeu. E aí, como que está o mundo, e como que estão as coisas? Cara, tem muita coisa para a gente conversar, eu até deixei isso para amanhã mesmo, né? Para a gente falar. É, não, a ideia justamente é que eu quero postar isso no canal lá, para dizer, olha, semana passada não rolou porque, vocês sabem porquê, mas aí, pelo menos amanhã, se vocês quiserem participar da conversa, vocês vão poder participar. Então, conta aí a novidade para o pessoal. Isso, justamente para o pessoal se acostumar com o novo formato, até para a gente se acostumar com isso também agora, né? Que vai ter, não vai ter necessariamente aquele corte da gente conversar um pouco antes ou um pouco depois, e o pessoal vai ter a oportunidade até de ver isso, né? Da gravação do seu canal. Também a gente não fala grande coisa assim comprometedora, também não é de problema. Primeiro, eu queria só, com certeza, né? Agradecer pelo espaço, pela permissão para falar diretamente com as pessoas da comunidade que você construiu aqui. E para amanhã, a gente tem sim, justamente por isso, a gente faltou uma semana, né? Então, a gente tem um acumulado, a política internacional está pegando fogo, até mandei um spoiler para você hoje. Ou você se aproximando de Israel, enquanto a China se aproxima da Palestina, ao mesmo tempo, isso aí tem muito o que falar sobre. Ai, Jesus, eu... Pois é. Mas, para hoje, o que eu tenho para falar é a reformulação daquele canal que eu já fiz propaganda aqui anteriormente, aquele eleitor anônimo que eu fiz. Ele ainda sobrevive, mantive o perfil do Twitter com ele, com aquele nome, porque faz mais sentido que na rede do ódio eu destilhe aquilo que eu tenho de pior. E aí, o eleitor anônimo ainda sobrevive lá. Mas é que esse canal reformula aí completamente para deixar ele mais com a minha cara. Eu mudei de opinião mesmo nessa parada de deixar de aparecer, justamente pelo formato novo que eu estou fazendo. O que é que deu errado antes? Eu subestimei as notícias ruins. Sabe aquele negócio de ficar falando mal, basicamente, do Brasil e dos políticos. Mesmo que seja o Lula e o Bolsonaro, que sejam dois bostas. Mas eu me senti mal de ficar o tempo todo pesquisando notícia e vendo que o que eu teria para falar, eu seria para falar mal do meu país e dos presidentes respectivos, entendeu? Então, isso me deixou para baixo e foi um negócio que eu não estava gostando de fazer de fato. E aí, o tempo passou, eu troquei o nome do canal, troquei a proposta e pretendo fazer uma parada mais sem compromisso mesmo. Muito inspirado em muitos outros conteúdos que eu consumo e no seu também, por que não? Que é fazer uma parada mais com minha cara, sem compromisso mesmo. Quando eu estiver a fim de gravar, de fazer qualquer coisa, eu gravo. E falo de muitos outros assuntos. Então, eu coloquei Lucas Levali, não é meu sobrenome. Levali é a empresa que a gente fundou. O que ia acontecer de marcos históricos importantes, que eu até trago na Lab do Falst. Eu vou passar a trazer aqui também. Então, um tato no encaminhado, entrei em contato com algumas pessoas já. E agradecendo novamente as pessoas que se inscreveram. Se a gente ainda não entrou em contato com você, não se preocupe, a gente vai entrar no tempo certo, quando eu for solicitado, enfim. E eu pretendo trazer aqui assuntos mais leves. mais do que está se passando com a minha vida também. Porque assim, minha família sempre recomendou que eu fizesse terapia. E já que você trata seu canal como terapia, eu vou fazer isso também porque eu não me dou bem com o terapeuta. Eu não me dou bem falando só disso com outra pessoa, entendeu? Eu acho que é a melhor coisa. É a melhor coisa. E aí, assim, ao longo do tempo que a gente conversou, do mesmo jeito que tem gente que orbita mais para o meu lado, tem gente que orbita mais para o seu lado, e que fica frustrado porque eu não... acabam não caindo tanto para o teu lado como eles gostariam às vezes. Então, eu acho que se eles virarem teus seguidores, eu vou ficar muito feliz, cara. Pode ser. Pode ser. Eu também, todo mundo é bem-vindo. Quem cai para o meu lado, quem não cai para o meu lado. É, como se a gente fosse antagonista, né? E não é ideia. Mas assim, tem muita gente alinhada contigo, enquanto tem gente que fala, ah, é absurdo, se você está certo. E, na verdade, a gente geralmente concorda com quase tudo, né? É, sim. Seria tão saudável, seria tão bom se o antagonismo do nosso país fosse... Fosse no nível que a gente tem, né? Sim. Sim, sim, de fato. E aí, falando do meu lado, eu posso até estar confundindo as pessoas agora, porque eu estou com a... Está até meio fora de foco aqui. Essa câmera eu ainda não ajustei, mas, enfim. Camisa USA da Nike. Vermelha. Então, quem vem de longe pensa que eu sou comunista, quem chega perto acha que eu lambo a bota de americano, e quem me conhece sabe que eu não gosto nenhum dos dois. Então, eu uso essa camisa porque foi meu padrinho que me deu. Ele é americano, de fato. Então, né? Eu acho bonita também. É... É engraçado como... Às vezes a gente fala dos Estados Unidos, e parece que a gente está falando de todo mundo dos Estados Unidos, e fala da China, e parece que a gente está falando de todo mundo da China, e quando, na verdade, pessoas são uma coisa e governos são outras, né? São outra coisa completamente diferente. E você pode, por exemplo, se apaixonar por um artista americano, ou por uma pessoa. E, assim, as políticas de Estado são coisas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Então, não é como se a gente pudesse ser anti alguma coisa. Todo 100% anti alguma coisa é muito burro. Sim. Sim, de fato. E, cara, eu acabei de perceber uma coisa, ainda bem que isso aqui é uma live de teste, porque eu não estava gravando a sua voz. Eu estava gravando só a minha. É, tudo bem. Eu não vou ficar magoado. Você está gravando as duas aí, né? Não, eu vou colocar isso aqui no meu canal, então está safe para quem quiser. Não, está safe. Eu já até, aqui na minha cabeça, já passei como é que eu vou resolver isso. Eu pego o áudio do seu canal e vou colocar aqui em cima e sincronizo. Então, vai dar na mesma, no fim das contas. Ah, e agora você já está falando para o pessoal do meu canal também. E aí, galera? Tem até algumas pessoas que não se pronunciaram, mas, enfim. Mas vamos lá. Eu falei que troquei um monte de coisa. Outra coisa que eu troquei também, que eu estava a fim de falar, eu já vi que você gosta também, que você já falou do seu canal, é hardware. Bacana, bacana. Então, tem a espécie de computador, a maneira como eu escolhi, o que é que eu tinha antes, o que é que eu fazia com elas, por que é que eu troquei e tal. Pretendo falar bastante de emulação também, que é uma parada que eu... Desde criança, eu tive essa sorte de ter amigos, mais velhos do que eu, que mexiam com a emulação desde o Game Boy, desde o PlayStation 1, do Nintendo 64. Então, eles vinham aqui para casa, instalavam tudo, e eu aprendi a mexer e levei isso para a vida, entendeu? Então, eu quero fazer esse conteúdo de emulação, de hardware, de jogos em geral, que é uma coisa que eu tenho mais afinidade do que geopolítica. Quero trazer esse conteúdo útil aqui para o canal. E, assim, é mais no sentido de criar um conteúdo que eu gostaria de ter encontrado quando eu era um jovem dinâmico e que eu ainda não encontro no YouTube. Você sabe que todo vídeo que eu faço, eu faço para mim mesmo em algum momento da minha vida, e eu falo, puta, como teria sido melhor se eu tivesse aprendido isso de um jeito mais fácil em algum outro momento da minha vida. Então, as pessoas falam, nossa, eu gosto dessa playlist de selva corporativa, e a galera não faz ideia do quanto eu já me fodi em empresa grande, cara. E o quanto eu tenho contato com gente que passa perrengue todo dia. Então, a gente se cura. E aí, quando a gente consegue ajudar a curar alguém, a gente acaba se curando junto. Exato, exato. Eu penso muito nisso. Eu penso muito nas pessoas que estão tendo os mesmos problemas que eu no passado, que não vão precisar perder o mesmo tempo que eu perdi. Então, o que eu puder ajudar as pessoas, como sempre, eu farei. E é uma coisa que não... Assim, como eu vou passar parte do meu cotidiano aqui, eu vou passar o que eu... Às vezes eu estou jogando Mario Kart com a minha irmã aqui, e eu podia estar gravando, podia... sabe? É um negócio que não me custa nada. As jogatinas dos fins de semana com meus amigos também, não custa nada. Eu já falei com eles também, eles não tem problema em aparecer. E para esse canal aqui, é claro, vale a pena lembrar. Um novo formato. Vocês agora vão poder participar ao vivo. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer. Se a gente vai responder perguntas no meio da live mesmo, ou se a gente pega as melhores perguntas e bota para o final. O que você acha? Cara, eu vejo o seguinte. Eu não quero perder essa coisa solta, descontraída, que eu tenho contigo. E eu vou deixar você ver as perguntas e você trazer o assunto da live, caso você queira. Mas eu vou escolher não acompanhar o que a galera está falando. Perfeito. É porque eu acho que assim, vira um bate-papo grande e a gente perde o foco mais fácil. A gente divaga muito e eu acho que para quem assiste depois, não sei, talvez a coisa não fique tão coesa como poderia ficar. Se bem que aí é um outro formato, né? A gente poderia, basicamente a gente estaria mudando o formato do que a gente tem hoje. Sim, assim, o que eu pensei que podia, assim, para a gente não perder a essência, para ficar confortável, eu pensei que como o chat fica salvo e a gente vai mudando de assunto a esmo, eu penso que toda vez que a gente mudar de assunto, eu posso pegar as perguntas que estão aqui. Isso aqui eu vou fazer, vocês nem vão perceber. Porque eu tenho, eu posso deixar no bloco de notas, no grupo de discórdica, tem um sozinho aqui. E aí eu pego as melhores perguntas, jogo lá e no final, deixo no final. É, é sensacional. Então aí a gente mantém a mesma conversa sem perder nada. Para mim e para você não vai mudar nada, entendeu? A experiência. E assim, eu vou deixar esse conteúdo todo mais leve para o canal e eu trago o que for mais pesado, o que a gente gosta mais de estudar, de debater, de se aprofundar. Eu deixo para o canal e aí ninguém perde o conteúdo, entendeu? Ninguém vê se é gratificado, vê se é só ganho. E... Deixa eu ver o que é que tem mais anotado aqui. Ah, que o pessoal vai ter a oportunidade de participar. Eu acho que basicamente é isso, cara. É, que legal, que legal. Eu, já me pediram muitas vezes ir para fazer live e não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Se você vai se divertir, te dou todo apoio. Se for para eu participar, eu com certeza venho. Eu só não... Eu não sei porquê. Você já fez alguma vez? Eu fiz e... Não sei o que acontece. Não curto fazer? É muito difícil lidar com as pessoas, principalmente só com o chat, sem conseguir dar o tom da fala das pessoas. E aí é muito difícil falar sem ter um público. Sem entender o público. Eu acho que eu estou arrumando desculpa para um negócio que eu só não tive vontade de fazer até hoje. Maravilhoso. O mesmo problema é disso. Mas é um negócio legítimo essa questão de... Sei lá. É difícil se interagir com a pessoa ao vivaço. Às vezes você pensa em muita coisa que você devia ter falado. E eu tenho esse problema também. O que aconteceu, quando eu abri a live do BDO, eu estava assim, muita estrelinha no BDO, sabe? E aí eu comecei a ler uns negócios que começaram a me assustar. Meu, você é o guru da minha vida. E eu falei, não, cara. Você não tem ideia. Você não pode me conhecer, senão você se mata de desesperança como onda. Tem gente que acredita muito nisso e vira o Felipe Neto. Exato. Já pensou alguém me falar que eu sou foda e eu acreditar nessa pessoa? Sim, sim, sim. Acho que eu até falei isso. Eu não sei se eu falei isso com você. Foi em alguma live. Se eu comentei com meus amigos mesmo, uma frase de chicanismo que ele falou que quando disseram que eu era um merda, eu não acreditei. Então fica com que eu vou acreditar que vocês puxando todo o meu saco agora, entendeu? Exato. Faz o menor sentido. Mas é isso, cara. Tem algum assunto que você queira antecipar? Que você queira conversar logo? Se você estiver com o tempo, tanto faz também. Não. Foi mais para uma maneira, talvez eficiente, de gankar o pessoal para a conversa de amanhã. Porque já que vai ser a primeira vez que eles vão poder participar, então que eles estejam lá, que as eles queiram. E aí eles conseguem se programar aí com um dia de antecedência. Por isso que eu achei interessante. Mais do que eu postar simplesmente no YouTube, que a gente estaria com a live disponível. É possível que a gente tenha essa conversa. Aí quem gosta já vai ver, já vai se informar se quiser participar lá. Excelente. Então, o canal foi criado também por causa disso, por causa dessas conversas que a gente tem. O que é que tem de novidade aqui que eu lembrei para falar do visual, né? As pessoas que vierem ver a live vão me ver. Eu estou aparecendo na frente da câmera. Outra coisa, eu tenho uma GTX, certo? E eu estou usando uma tecnologia muito semelhante à do RTX, que corta o fundo. Eu vou ensinar o pessoal a fazer isso também. Não vai querer. Então, tem jeito. Tem jeito de contornar isso aí. Eu vou ensinar para o pessoal depois. Mas, o que é que tem aqui na tela? Não vai mudar muita coisa. Eu vou mostrar os mapas mesmo. Acho que eu mexendo enquanto eu falo fica mais dinâmico até. A live eu estou mostrando até com o retorno aqui, vai ficar bizarro o que vai ficar repetindo na tela. Mas, enfim. O Lucas Leva-Li aqui na Twitch e o Lucas Leva-Li no YouTube também. Eu não mexi muita coisa, eu não configurei. Porque está nos primeiros dias, eu tive essa ideia muito recentemente. Mas, está tudo aqui. Se vocês procurarem, é porque você tem que colocar arroba Lucas Leva-Li. Eu vou pedir para o Fausto colocar na descrição. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Suave. Aí são esses dois links. O que sai de bom aqui na Twitch, eu vou fazer cortes. A própria Twitch tem essa ferramenta que você faz trechos das lives. E eu jogo no canal do YouTube. Isso não vai me tomar tempo de maneira alguma. Cara, muito bom. Então, muito prático. Muito prático. Acho que vai fazer bem para todo mundo que tem interesse em se aproximar por qualquer motivo que seja. Legal. Eu estou para variar completamente a liga do que está acontecendo no mundo. Inclusive as notícias mais chocantes que a gente teve e que você foi me mandando. Aquele livro que eu estou lendo está me fazendo pensar muito. E está sendo um livro muito bem degustado. Do cara que fala sobre ele lá. Então, é um livro tão foda que eu esqueci o nome do cara agora. Que beleza, né? Ok. E... Calma aí que agora eu vou precisar abrir. Anda. Eu não sei porque está tudo muito devagar aqui. É o Homem e a Economia Resistada, de Murray, de Rothbard. Ah, sim, sim. Eu estou aqui há umas duas semanas. E esse livro, ele é tão... Ele reitera muita coisa que eu já escutei de outras formas. Eu estou olhando basicamente para o conhecimento que eu tinha, só que literalmente sobre um outro prisma. E está me fazendo muito pensar. Eu acho que isso a gente pode falar amanhã. É impressionante como eu estou lendo Mises e esse Rothbard. Eu estava esperando uma coisa e eu estava vendo outra. E eu aprendi que são duas escolas completamente antagônicas. E, na verdade, são duas escolas muito sábias e complementares. Sim. E eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso depois que eu terminar de absorver. Exato. E sabe que isso está me fazendo entender? Algumas pessoas com quem eu ficava puta porque elas aparentemente tinham desistido da luta, sabe? Da luta pela mudança. E eu falava, cara, vocês têm tanto conhecimento, vocês são tão acovardados. E agora eu estou percebendo que não é muito bem assim, covardia, cara. E aí a gente pode falar sobre isso e eu vou trazer dois outros vídeos que eu achei super importantes que conversam com isso para dar um norte para quem quiser começar a pensar, a refletir sobre isso. Excelente. Até isso o Diablo está fazendo, porque é um livro que eu não acho que eu conseguiria sentar e ler. E assim, está escutando, jogando o Diablo, está me fazendo muito bem, cara. Muito bem. Pode crer, você está indo no audiobook, né? Sim. Excelente. É bom para as pessoas que vai além de você, né? Que você está percebendo que o libertarianismo não é tão raso quanto parece. Até eu mesmo, eu não sou nenhuma autoridade para falar de libertarianismo. Eu sou libertário porque eu li alguns e gostei de alguns. Mas existem libertarianismos. Eu, na minha faculdade, a primeira pessoa que eu tive contato, que eu ouvi falar de libertarianismo, foi um colega de sala que eu não fazia ideia. E que ele se apresenta como paleolibertário. E é justamente por causa do Rothbard. E é bastante complexo. E aí, eu fui ler mais sobre os autores. E acabei caindo no Rope também. Que a princípio eu gostei, mas quando eu terminei eu achei muito absurdo. Se você quiser ir para esse depois, para usar uma droga pesada mesmo de... Então, mas nem o Mises... É o democracia, o Deus que falhou. Mas nem o Mises, nem o... Esse Rothbard, eles estão me deixando libertários, na verdade. Embora eu estou conseguindo entender muito melhor alguns libertarianistas. E estou conseguindo entender algumas seitas que se formam completamente fora da linha. Ou seja, para você entender as religiões cristãs falsas... Não a tua. Para você entender determinadas seitas cristãs... Você tem que entender a Bíblia e o que seria o verdadeiro cristianismo. Então, assim... Ler Mises e esse cara aqui... Estão me fazendo perceber o quanto de charlatanismo existe dentro do próprio pensamento libertário da escola austríaca. E aí eu estou começando a conseguir... Tem institutos aí, né? E tem muita gente. E geralmente são as pessoas que se submetem a fazer conteúdo charlatão, mentiroso. São aquelas que mais viralizam porque falam o que as pessoas querem escutar. E falam da maneira tóxica que engaja todo mundo. Isso faz eu pensar que Paulo Freire, ele não escreve mal sobre pedagogia. Sobre educação. Ele é brilhante. Agora, o que fizeram com ele e a educação brasileira que fizeram... Dizendo o que estavam fazendo a partir daquilo é um crime com as crianças e com a nossa geração de alunos. E ainda assim, debate-se uma coisa que, na verdade, nem existe. E eu acho que com esses pensamentos aqui, é mais ou menos a mesma coisa. Exato. Excelente esse paralelo que você trouxe. Porque com a religião você pode interpretar da mesma forma. Eu não consigo deixar de lembrar dos deturpadores de Marx, deturpadores de socialismo. Ah, mas e a Coreia do Norte? Ah, isso não é socialismo de verdade. Sim. Entendeu? Então, para a religião tem esse paralelo também, porque... O que é a religião, né? É o que... É um conjunto de crenças e que pode também ser usado como ferramenta para manipular pessoas. E aí pode ser para o bem, pode ser para o mal. E dentro da religião tem várias outras. Tem católicas, protestantes, enfim, tem um monte. Dentro só do cristianismo, que estão fazendo paralelo com o libertarianismo, tem um monte de libertário diferente e que falam que você não é libertário de verdade. Tem. Por isso é tão difícil unir qualquer grupo político que seja, seja de direita, de esquerda, qualquer coisa que seja. Porque as pessoas que falam tanto a ponto de viralizar e arrebanhar pessoas, elas não são teóricas e filósofas e interessadas em discutir conceitos. Elas são arrebanhadoras e capitalizadoras das massas, né? Exato. E aí o que a gente tem? Uma educação que fez com que as pessoas não quisessem buscar informação sequer por audiobook. As pessoas querem um vídeo que simplifique e que vá direto ao ponto e que não demore mais do que oito minutos. Aí fica difícil, né? Sim, sim. As pessoas querem um resumo feito pelo chat GPT de duas páginas. Mas eu estou me tornando uma pessoa, infelizmente, muito mais conformada, porque muita coisa que eu achava maldade de algumas pessoas, eu estou percebendo que vai além de mera maldade, é a natureza humana mesmo. E como nós nos comportamos como sociedade, e tem determinadas coisas que, embora não sejam gostosas de se ver, e dê muita vontade de mudar, diz muito sobre a natureza coletiva humana, e a gente não vai conseguir mudar isso porque a gente não consegue nadar contra a nossa própria natureza. Talvez um dia a gente obedecer máquina, não sei, mas não acho que isso vai acontecer. Sim, bom, há controvérsias, isso aí é outro podcast para a gente ter. Mas é um negócio que está em debate. E essas pessoas que você fala do... que é um comportamento humano, que é inevitável, você já assistiu o livro de Eli? Sim, sim. Então, eu acho que é aquilo ali, o livro de Eli, já dando spoiler de um filme que já é antigo, se você não quiser ouvir, pula 20 segundos aí. O livro de Eli é a Bíblia, e é justamente uma ferramenta que as pessoas sabem que dá poder, e não sabem exatamente por quê. E por isso fica aquele mistério em volta do livro, e por isso tem tantas pessoas querendo ele. Então, eu acho que essas pessoas que usam libertarianismo, usam socialismo, usam Marx, usam Paulo Freire, para capitalizar, elas estão só jogando pelo metagame da nossa realidade, que é, você tem que capitalizar para sobreviver. Sim. Então, eu acho que se não existe libertarianismo, o encapsul seria liberal. Se não existe liberalismo nem libertarianismo, ele seria, sei lá, centro, democrata. Entendeu? Acho que ele se apegaria a qualquer coisa vinculada à política, já que ele tem um talento natural para falar sobre, e venderia isso, venderia essa ideia, adaptando a realidade dele, e a das pessoas que ele consegue capitalizar. Nossa, eu estou imaginando esse cara vendendo remédio de homeopatia, falando que quem compra de farmacêutica é burro. Agora eu não vou conseguir tirar isso da minha cabeça. É isso, é isso. Mas é basicamente isso. É isso. Você vê que todos os, por mais que digam, que discordam entre si, todos os profetas, e aí eu não estou falando só de religião, nem de política, você tocou no caso da homeopatia também. Todo charlatão tem muito em comum. Eles usam os mesmos métodos e capitalizam todo mundo da mesma forma. Sim, sim. Então, o negócio é trabalhar para ganhar o jogo, não é trabalhar para salvar o mundo. Infelizmente, a gente não vai conseguir salvar o mundo. Mas tem um podcast com um cara que trabalhou no Google, daquele, depois eu vou te passar o canal agora, que eu nunca lembro o nome de ninguém. É um caralho, né? Mas é um papo muito bom com um cara que fala justamente sobre isso. A gente não vai conseguir mudar o mundo, a gente não vai conseguir ter controle, mas aquilo que está ao nosso alcance, a gente não pode deixar de falar. E é muito exatamente isso. Beleza. Isso é libertário. Desculpa. Não estou virando libertário, mas estou gostando de um monte de conceito. Estou zoando você, cara. Relaxa. Vai ser até certo. Vai ser até certo. A leitura é basicamente para entender se a pessoa vai adotar ou não. Eu sugiro, e eu acho que você já faz isso, eu falar o sugiro, eu acho que é uma redundância. Você abraça os conceitos que você gosta, que fazem sentido para você, e não precisa entrar na caixinha e sair dizendo para o mundo que é um capo e botar a bandeira preta e amarela. Não, até porque... É uma poluição desnecessária, é um ruído desnecessário falar que você... Exato. Porque isso que pode... Exato, chega a tanto mal-entendido que... É isso, cara. É isso. Só quero deixar... É um... Já que isso vai ficar gravado aqui, é um privilégio estar entre os primeiros vídeos que ficarão registrados. E quero dizer que sou muito grato e que estou torcendo muito para o sucesso disso e que eu vou colaborar dentro do futuro que eu puder. Que é isso, cara. Eu que agradeço. Eu que me sinto honrado de ter você aqui no... Na Live Test, no Live Zero, né? E de fazer episódios recorrentes todo domingo daqui para frente. Então, muito obrigado a você. Eu sou o cara do bastidor, cara. Apesar de eu estar dando a cara aqui na frente do YouTube, eu não gosto de... Eu não gosto de parecer que eu vou sair na mão com a Samia Bonfim. Entendeu? Eu não tenho esse perfil. Eu sou mais de passar a ideia. Olha, para a Samia você fala isso, para o seu público você fala isso. Bom, se quiser me contratar, eu estou aí. Libertário de cientista político formado em relações internacionais. Tem futuro. Tomara. Acho que o recado está dado. Ficou um diablinho rolando na tela aqui com 2 FPS. E acho que é isso. Até amanhã, então. Excelente. Pronto. Até amanhã. E para quem quiser continuar vendo os mapas, tem a telinha ao vivo aqui para vocês agora. Maravilha. Estou indo nessa. Grande abraço. Valeu. Valeu. Um abraço. Falou.